E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um Cleomod bacana aí de Jutsu. Esse daqui é o Jutsu Clone da Sombra de Sasuke, onde você vai fazer uma invocação de Sasuke aí para poder te ajudar. Esse mod aqui foi postado por Daniel Zero, by Daniel Zero. Ele colocou esse nome aqui, Jutsu Sombra de Sasuke, Jutsu Sombra da Clone de Sasuke, alguma coisa assim. Então vocês instalem, e para fazer a invocação aí do Sasuke, vocês apenas apertem a tecla C do teclado. Então vamos lá, C. E está aí o Sasuke, seu membro de gangue, ele vai te ajudar nos combates, aonde for. No meu GTA fica esse foguinho aqui, eu acho que é por causa do meu arquivo efeitos, que está modificado. Não sei se vai ficar aí nos seus também, mas não tem problema não. Aí, o bom dessa invocação de Sasuke aqui é que ele vem com Shidori, ele faz o Shidori automaticamente. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, você mira no inimigo e bate nele, vai como se fosse para bater nele, para os seus membros de gangue também o atacar. Aí o Sasuke vai atrás dele. Só que tem que atacar também você, para o Sasuke também atacando. Correu. Vamos ver se eu consigo achar alguém que queira me enfrentar. Tá difícil achar alguém aqui, só tem medroso. Tá difícil achar alguém aqui, só tem medroso. Vamos ver. Mira e aperta o botão de dar soco, para ele atacar. Olha. Olha aí. Ele solta o Shidori Nagashi. Muito bacana esse mod de vocação, né? Onde o personagem que lhe acompanha, ele dá o Shidori Nagashi. Vamos ver se eu consigo fazer em outra aqui. Tem que deixar o personagem atacá-lo. Olha só, muito louco. Tome cuidado para você não ficar na frente, na hora que ele for fazer esse Shidori Nagashi aí. Se não, pega em você também. Olha aí, eu fiquei na frente, ó. Minha energia, minha barra, diminuiu também. E é isso aí, galera. Quem quiser esse Jutsu bacana aqui, de Daniel Zero. Só baixar aí e instalar aí no seu GTA Sundance. Você nem precisa bater. É só mirar em quem você quer que ele vá e apertar o comando de dar soco. Olha aí. Beleza então, galera? Então, fui! Beleza, 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 beleza.